Fala, galera, aqui é o Matheus Mendes, e aqui nesse vídeo eu vim trazer um super resumo da primeira temporada de You, que é para você lembrar de todos os detalhes para ver a segunda temporada. Se você está chegando aqui no meu canal agora, eu faço bastante vídeo comentando sobre séries, tem curiosidades, tem resumo, tem crítica, então já se inscreve no canal para acompanhar os meus próximos vídeos, e vamos começar o resumão de You. Está preparado? Vamos lá, então! You conta a história de Joe Goldberg, um rapaz que trabalha na Muniz, uma na livraria em Nova York, e logo na primeira cena da série, ele se encanta pela Beck, uma cliente que entrou nessa livraria, e a partir desse momento ele passa a stalkeá-la, ele rastreia todas as redes sociais dela e descobre tudo sobre ela, o nome de seus irmãos, de seus pais, onde ela se formou, o que ela estuda, descobre que ela é uma escritora, tudo, e ele descobre também quem são os seus círculos de amigas, ele pesquisa a imagem que ela postou no Instagram, no Google, e descobre o endereço da casa dela. A partir desse momento, ele marca a presença do lado de fora da casa dela, vigiando tudo o que ela faz em casa, a hora que ela sai, a hora que ela entra, e quem são as pessoas que a visitam. Joe mora em um prédio e tem um vizinho, uma criança chamada Paco. A mãe de Paco vive num relacionamento abusivo com Rony, um cara que a agride fisicamente, e digamos que a mãe de Paco é um tanto quanto relapsa na criação do filho. Joe alimenta Paco e dá a ele livros para passar o tempo. Joe é para Paco um alívio daquela vida em que ele se encontra. Beck tem um grupo de três amigas que sempre andam juntas. São elas, Peach, Annika e Lynn. Joe segue Beck até o encontro dela com as amigas e fica de longe vigiando. Quando Beck volta para casa, ele a segue e fica observando do outro lado da rua o que acontece na casa dela. É nesse momento que conhecemos o Benji, o namorado da Beck, que é muito escroto com ela, mas que ela gosta. Joe descobre tudo sobre o Benji na internet e decreta ele como um obstáculo. Joe tem uma espécie de gaiola no porão da livraria, onde ele usa para guardar livros, os livros mais raros, e a gaiola fica numa temperatura exata para a conservação desses livros. E é lá que o Joe faz os consertos que os livros precisam. Ele mostra a gaiola para Paco, o seu vizinho que sofre com a mãe, e o namorado da mãe. Joe narra a série do ponto de vista dele, e ele conta que a lei exige que qualquer vazamento de gás seja investigado. Então Joe, em um dia que a Beck não estava em casa, ligou para a empresa de gás e reportou um vazamento no apartamento dela. Os técnicos vieram checar e o síndico abriu a porta. Nesse momento, o Joe chega se passando pelo namorado da Beck e tem acesso a seu apartamento. Mexendo no computador dela, ele abre o iMessage e descobre que a Beck falou sobre ele com suas amigas momentos depois de o conhecer na livraria, e se sente feliz. Beck tem um orientador péssimo que dá em cima dela, e ela está se sentindo mal, pois os textos que ela escreveu não estavam ficando bons. Então ela chama as amigas e o namorado para esse bar, onde ela irá ler algum de seus textos, pois ela precisa saber que as pessoas apreciam sua escrita. E é um fiasco. Ninguém se importa com a poesia dela, as amigas tentam dar forças a ela, e o namorado dela nem sequer aparece. Mas o Joe está lá, vigiando tudo. Constrangido pela vergonha alheia, o Joe sai de lá e vai para a estação de metrô. Beck chega extremamente bêbada e acaba caindo nos trilhos do metrô. Joe a salva e pega um táxi com ela, a deixando na porta de casa. Eles conversam bastante no caminho e rola até um certo clima entre eles, afinal, o Joe acabou de salvar a vida dela. Quando eles estão prestes a se beijar, o Ben já aparece e bate na janela do táxi. A Beck sai e acredita que perdeu o telefone no metrô, mas o que aconteceu é que Joe roubou o celular dela. E como ela não tem senha, ele passa a acompanhar todas as mensagens que ela manda online, mesmo quando ela compra um novo celular. O antigo fica conectado na nuvem, então tudo é sincronizado. Ele acompanha todas as mensagens que Beck envia e recebe a partir desse momento. No dia seguinte, Beck vai até a livraria agradecer a Joe pelo salvamento e eles acabam combinando de sair um dia juntos. Bendy tem uma empresa que fabrica refrigerantes artesanais e Joe se passa por um investidor o convidando para uma conversa. Joe ataca Bendy com uma marreta e prende ele na gaiola que ele tem no porão da livraria. Joe simula que Bendy está festejando em outra cidade e Beck não ficaria preocupada procurando por ele. Beck tem um encontro com seu orientador, que não dá certo, pois ele é a Cedir, e ela fica frustrada e liga pra Joe. Eles passam a noite juntos conversando e bebendo. No dia seguinte, Beck leva Joe a uma festa na casa da Peach, sua melhor amiga. E de cara, a Peach não gosta muito do Joe. Pete tem uma coleção incrível e rara de livros e Joe fica encantado. Ele acaba roubando um livro. Na festa, uma menina reconhece Joe e pergunta a ele sobre sua ex, a Candace, que desapareceu sem deixar vestígios. Ele desconversa e Beck o tira de lá. O clima entre eles cresce cada vez mais e no dia seguinte, Beck o beija na livraria. Esse é o primeiro beijo dos dois. Bendy continua trancado na gaiola, mas não por muito tempo. Joe o visita e alimenta ele com uma substância mortal que ele tem alergia e Bendy acaba morrendo. Joe, então, guarda o celular dele em uma caixa escondida no teto de sua casa. Joe faz parecer que Bendy está festejando por aí e Beck fica arrasada porque ela gostava dele. E para esquecê-lo, Beck acaba saindo com vários homens e não tem certeza sobre Joe. Joe a observa a todo momento e coloca na sua vida a meta dela escolhê-lo como o homem certo. Eles, então, passam diversos momentos juntos. Joe o acompanha para comprar uma cama nova e a ajuda a montar a cama também. Para se livrar do corpo de Bendy, o Joe o enrola em um tapete e ateia fogo nele, removendo a sua arcada dentária. Joe guarda os dentes de Bendy na mesma caixa onde ele guardou o celular. Em sua primeira noite juntos, o Joe tem uma espécie de ejaculação precoce que o deixa bem envergonhado. O telefone da Beck toca e ela vai atender. Ela está falando com seu pai, que está a salvo como o capitão no telefone dela. Joe acompanha essas mensagens pelo celular roubado da Beck e acha que o capitão é uma espécie de amante. Beck marca de passar uns dias com o capitão em uma cidade vizinha e Joe a segue até lá. O pai da Beck a levou para um evento para contar a ela que ele vai ter um filho na nova família que ele está construindo. Beck conta para todos que o pai dela está morto, pois ele abandonou ela e seus irmãos para viver com uma nova esposa e uma nova família. Voltando para a cidade, a Beck aparece de surpresa na casa do Joe e eles têm a sua segunda vez juntos. É engraçado porque enquanto eles estão se beijando, o Joe esconde as roupas da Beck que ele roubou quando foi ao apartamento dela. E dessa vez ele dura mais que oito segundos e Beck conta tudo para as amigas dela. O Joe acompanha essa conversa. Como forma de se vingar de Pete, Joe convence Annika a postar uma foto antiga em que a Pete está meio feia. Logo após isso, um perfil fake no Instagram divulga um vídeo da Annika sendo racista, o que a faz perder milhares de seguidores e sofrer hate na internet. Disposto a conhecer o máximo da Pete para combatê-la, Joe passa a segui-la também. E numa festa na livraria que Pete organizou para apresentar Beck a agentes renomados, Joe rouba o computador dela para espionar. Mas o computador da Pete tem senha. No dia seguinte, Joe encontra com Annika para saber do passado da Pete e tentar descobrir a senha do computador. Quando ele descobre, ele acessa o computador da Pete e encontra milhões de fotos da Beck. E assim ele descobre que Pete é secretamente apaixonada pela Beck. Joe conta para a Beck que Pete não queria que ela fosse agenciada por um famoso. E elas brigam. Pete então simula um suicídio para fazer a Beck ir tomar conta dela. Joe saca que é tudo mentira de longe, mas ele aproveita a oportunidade para devolver o computador da Pete. Joe diz para a Beck que a tentativa de suicídio era mentira, mas a Beck não acredita e diz para o Joe que essa não é a primeira vez em que a Pete tenta tirar a própria vida. Por conta disso, no dia seguinte, enquanto a Pete está correndo no Central Park, o Joe a ataca com uma pedrada na cabeça, planejando matá-la, mas ela sobrevive. E para a sorte dele, ela não viu quem a atacou. Quando o Joe chega em casa, Ron, o namorado da vizinha, dá uma surra nele por se aproximar de Paco quando o Ron já tinha dito para o Joe não fazê-lo. A Beck visita a Joe e conta para ele que vai passar uns dias fora da cidade com a Pete, pois a Pete não se sente segura na casa dela depois do ataque. Joe então conta para a Beck que Pete é apaixonada por ela, e a Beck sai de lá. Joe descobre onde é a casa dos pais da Pete e as segue até lá. Só que o Joe está extremamente drogado por conta dos remédios que ele está usando para não sentir a dor dos ferimentos e acaba batendo o carro numa árvore. A polícia aparece, mas o Joe faz acreditar que ele é apenas um riquinho inofensivo e se safa mais uma vez. Joe consegue entrar na casa da Pete enquanto elas estão fora e lá ele tem diversas visões de Candace, sua ex-namorada, aparentemente morta. As meninas voltam para casa e Joe fica Liza observando de perto. Pete chama o rapaz e arma dos três ficarem juntos, mas a Beck para o ato antes dele ser consumado e diz que tem um namorado. Fica brava com o Pete e resolve ir embora. No meio da DR, a Beck insinua que Pete esteja apaixonada por ela. Desorientado por conta dos medicamentos e pela batida na cabeça no acidente de carro, o Joe acaba urinando em um pote e deixando o pote em uma prateleira. Após isso, ele discute com a visão da Candace que ele tem e nisso a Pete aparece e o derruba. Eles discutem e a Pete descobre que Joe é o stalker e foi ele que a atacou no parque. O Joe foge, ela atira na perna dele e quando ela se aproxima, eles entram numa luta corpo a corpo e Joe acaba a matando com um tiro. Eles simulam um suicídio com uma carta de despedida e tudo e todos acreditam que a Pete se suicidou. Um mês se passa desde o suicídio da Pete e a Beck está fazendo terapia. Joe desconfia da relação dela com o terapeuta e passa a fazer terapia com o mesmo terapeuta, mas não conta para ele a sua identidade verdadeira. Mexendo no celular da Beck, ele descobre que ela vai se encontrar com um contato meio-dia e a segue. Beck o flagra e termina com ele. Joe começa então a namorar com a amiga da Claudia, a mãe do Paco. Três meses se passam. Joe e Beck não estão mais namorando, mas começam a flertar por mensagens. O flerte avança e eles passam a se pegar. O Joe está traindo a sua atual namorada com a Beck. Depois de uma festa onde o Joe encontra a Beck, ele termina com a namorada. E aí, ele e a Beck voltam a ficar juntos. Durante a madrugada, com a Beck ao seu lado, o Joe tem um pesadelo com a Candace, sua ex morta, e acorda chamando o nome dela. Beck ouve, mas finge estar dormindo. A partir de então, a Beck tenta descobrir mais sobre quem é de fato a Candace e o que aconteceu com ela. Neste episódio, nós ficamos sabendo mais sobre a Candace através das memórias do Joe. Ela era vocalista em uma banda e eles começaram a namorar, porém Joe descobriu que Candace estava traindo ele com um produtor musical e ele acaba matando esse produtor, o atirando de cima da sacada de um prédio. Através da conversa da Beck com uma conhecida de uma festa, nós descobrimos que a Candace desapareceu sem deixar vestígios. Aparentemente foi para a Itália, porém nunca mais falou com nenhum de seus amigos. Então, até o momento, tem pelo menos quatro mortos na conta do Joe, o produtor musical, a Candace, Benji e a Peach. Paco vai devolver um livro que tinha pego emprestado com o Joe e devolve para a Beck e comenta com ela que o livro estava escondido no teto do banheiro, pois o Joe tinha dado para ele essa dica. Beck então procura no teto do banheiro do Joe e acha a caixa onde ele guardou o celular roubado da Beck, o celular do Benji, o celular da Peach, umas calcinhas que ele roubou da Beck, fotos da Candace e os dentes do Benji. A Beck então tenta sair da casa do Joe, mas ela dá a bandeira, ele aparece, percebe e a ataca e a prende na gaiola. Beck passa o dia presa na gaiola pensando numa forma de sair e decide que iria fazer o Joe acreditar que ela estava do lado dele e inventa uma história mirabolante, porém muito bem pautada, onde o terapeuta dela a assedia e ele comete todos aqueles assassinatos, inocentando o Joe. Enquanto isso, Ron, o vizinho agressor, aparece mais uma vez tentando agredir Paco. Para proteger o Paco, o Joe o mata. Isso faz Paco ficar perturbado e ele passa a confiar ainda mais no Joe, pois o Joe salvou a vida dele. De volta à gaiola, Beck faz com que o Joe acredite em tudo que ela diz e quando ele abre a porta da gaiola, ela o ataca e o prende lá. Com ele preso, Beck diz para ele tudo que estava engasgado e o humilha. Porém, quando ela tenta sair, ela descobre que a porta do borão está trancada e Joe tinha uma chave reserva da gaiola. Assim, ele sai, eles entram numa briga e Joe mata a Beck também. Quatro meses se passam e Joe lança o livro das memórias de Beck, incriminando o terapeuta por todos os crimes que ele cometeu. O terapeuta é preso e Joe fica livre para continuar a trabalhar na livraria. Em um dia de trabalho, entra uma menina e ele passa a acompanhá-la, assim como fez com a Beck. Mas quando ela se aproxima, ele descobre que é a Candace. Ela está viva e a última fala da série é a Candace dizendo que tem questões para resolver com ele. E assim, termina a primeira temporada. E é isso, nesse vídeo eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que tenha dado para você relembrar de tudo e o estreia amanhã. Então já deixa o seu like, compartilha o vídeo com seus amigos para eles lembrarem também. Clica nos vídeos que estão aparecendo aqui do lado para assistir meus vídeos anteriores. E é isso, obrigado por ter assistido até agora. Vou ficando por aqui. Tchau e até o próximo vídeo.